Um ônibus destruiu um Porsche após bater em um carro no centro de Ribeirão. O acidente foi no cruzamento da rua Santos Dumont com a avenida Jerônimo Gonçalves, ali pertinho do terminal rodoviário. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e o estado de saúde delas não foi informado.